O Galo entrou na quadra da Arena UTF-PR em Campo Mourão precisando vencer para levar o jogo à prorrogação. No início parecia que ia dar tudo certo com o gol de pênalti de Gugu Flores. O intervalo chegou com o time do sudoeste à frente do placar. Na segunda etapa o time sudoestino conseguiu segurar o placar até o último minuto de jogo, quando Hernandes empatou a partida. Como o Galo precisava da vitória, o técnico Fabinho Gomes apostou no goleiro linha, mas a estratégia custou mais um gol de Luciano, faltando 45 segundos para o término. Final 2x1 Campo Mourão que segue na competição. Já o Galo deu adeus à série ouro do campeonato paranaense.